Vamos lá, olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Dan Robson, bom, eu já tô quase entre os 10 aqui das Américas, tá vendo, com a classe feiticeiro, tá, 92, agora é o seguinte, eu não estou, eu até fiquei dormindo sonhando com esse jogo aqui, eu vou ficar entre os 10 melhores, então assim, eu já vou pras cabeças, tá, eu vou já partir pra fazer uma fenda 95. Vai ser direto 95, não vou ficar perdendo tempo em jogando, deixa eu só ver aqui o que eu tenho aqui no, gravar o vídeo aqui, né, porque pra bater recorde tem que ser com força, vamos lá, vou direto pra fazer 95, tá, eu tô jogando com Litânia, ó, tô aqui, eu fiz aqui, ó, 92, mas já vou pra 95, bom, deixa eu ver se tem alguma passiva aqui pra fazer, tá, é o seguinte, o recorde, só tem que ficar entrando e saindo dos mapas, tá, pra ver se você já pega o mapa bom, e você tem que meio escolher, ó, aqui não vale a pena você entrar não, então você tem que entrar e sair do mapa, só entrar e sair do mapa, pra pegar o mapa um pouquinho, um pouco melhor com os, os mobs também tem que ser melhor, tá, então assim, a partir, 90, pra todas as fendas 90 eu faço, independente de qualquer, qualquer mapa, tô com soluço, né, mas fenda alta, 95, pra cima, você tem que, infelizmente, ficar entrando e saindo das fendas e escolher o mapa, isso aqui também não dá, como eu tenho bastante aqui, ó, pedra angular, eu tenho aqui, ó, 282, então dá pra, dá pra brincar um pouquinho, identificar e sair do mapa, bom, aí eu falo um pouquinho, tem uma classe nova, né, o necromantico, o necromancer, o amigo meu comprou ontem, a gente upou tudo, e os necromancer tão fortes, eles são, tão ali, ó, junto com o feiticeiro, né, então eles tão, tão na mesma classe, e, joga magia, tem uns patch e tal, ok, aqui, aqui, sim, vamos, vai um mapinha bom, por favor, place, vou até fazer um aqui, só pra poder dar aquecida, se não, eu, primeiro, tipo, a geologias, nunca, esse aqui, vou só, meio, pra aquecer o, me aquecer aqui, né, só pra dar uma, aquecer os neurônios, então assim, essa build do Litana, ela é pra ser de bichos, né, bastante, e eu preciso, focar em, bastante mob, se eu tivesse mais DPS, assim, pode ver algo, não precisa de meio, entendo, né, talvez valeria a pena, eu não preciso botar silite assim, acho tão fácil, vamos lá, nesse mapa aqui, sempre tem um meio aqui, que é o mais, mobado, tem que ficar, esse mapa aqui não vai adiantar muito, tem, eu perco muito tempo, andando, aí não encontra nada, eu preciso de um aglomerado de mob, né, pode pegar esse mapa assim, que tem, tem saída, isso aqui só vem atrapalhar a gente, ó, e aí, esse mapa aqui não vale a pena ficar, então já, tem uns, tem uns três mapas que são bons pra, pra essa build aqui, então, ele tá caçando esses mapas, entendeu, se você ver a progressão já tá muito, muito bobo esses bichinhos aqui, eu não tenho, mas é possível de, eu, é, 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 acho que é bicho, é, é, o mapa deve na'dora, eu vou sair esse mapa aqui, então, porque não vale a pena ficar, sai, é, eu já vou escolher melhor o mapa, vamos lá, isso aqui não deu certo, geralmente com 10, 15 mapas desses eu consigo bater o recorde bater o recorde é assim né, vem o mapa bom, aí eu vou lá e depende um pouco do mob também esperar que venha um pouco de sorte, vai Blizzard, um mapa bom, um mapa decente isso aqui não é dos piores, vamos ver agora o tipo, opa, estou sentindo que esse dá agora muita estratégia aqui, vamos aqui, deixa eu vir os, vamos lá, opa, deixar que venha os, porque é o seguinte, isso aqui tem que vir no urano aqui ó, tá, matar esses pranks primeiro, pra deixar o enemy seguir e você matar ele no, na função de, mesmo que ele estiver com a metade da vida vem, vem boss, me segue aqui vamos gente, cadê os, cadê os bichos, nenhum aí aí, chegando mais um, outro aí vamos lá tem que juntar, entendeu eu tenho que ficar juntando os, eles, entendeu pra matar juntos não tem que querer ficar matando sozinho ali, que eu acabo perdendo tempo mata esses bichos e vamos embora alguns altares me ajuda, me ajuda, esse aqui eu não vou tomar tanto dano não sei se ele esquece, é um pouquinho mais difícil aqui, tá meio, essa benda aqui tá mas acho que, pra o que eu tô querendo fazer, acho que tá chegando próximo, tá vendo precisa de pelo menos uns 3 minutinhos pra matar o boss vou colocar mais um óculos pra você, tanto, me depender tanto de ai, vou colocar um óculos eu vou colocar um óculos e eu vou pegar mais tempo vou pegar mais um óculos Vou colocar um óculos Obrigado, você viu? Tem claro, eu vi, né? Vamos colocar um óculos Dá um óculos aí, tem claro Vamos lá que você precisa dar Tem um monte de bichadinho, você viu? Meio concentra daqui pra poder fazer um tempo ali Não pode ficar procurando Foi bem A coleção tá indo bem É, tá vendo? Tá indo, as coisas são indo bem aqui pra gente Vamos lá, pessoal Vamo que eu gravando? Vamo que eu lembrei E... Esse aqui, esse aqui Ah, esse bichinho aqui, ela se junta mais bichos aqui Agora não preciso Vou espalhar bem aqui o veneno Pra pegar em todos Esse aqui, ela fica... Vamos pegar um aqui Tá... Tá indo bem, né? Ó... Tô com uma boa Margem segurando Já feito Agora eu preciso Preciso de um pouquinho mais de... Eita, lá vem outro mapa Por favor, aguarda o mapa bom Não é, esse aqui não é do... Não dá pra exclamar não Não dá pra exclamar não Porque... Se ele vir mobado Tudo bem Já tem leite aqui Agora não posso Vamo lá, espalhar tudo Não tem Você não pode ser muito afoito, tá? Você tem que... Tem hora que dá uma tremedeira na mão, viu? Que... Mas eu sei que... Pela essa build aqui Que eu contei Na verdade... Eu só dei uma mudada Algumas coisinhas aqui, mas... Tá... Tem que se trocar o elite aqui Se não, se o vô lutando tá aí no meio ali Não vai perder E o vô juntou dois Aí... Mais um menos vamos Puta É, tem repulsão? Tem que ficar esperto agora Marcando com repulsão Tá me arrepentando se atacando aqui, ó Vou matar aquele Opa Tem o Elite no meio ali, eu não matei o outro ali na U Não, 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 João Ah, não Coloquei já Deixa eu dar uma respirada Ah, ó, tem um escudo aqui Vou precisar desse escudo Ah, precisar lá aqui Ah, pronto Voltar aqui que... Tudo bem, dá pra... Tinha um Elite aqui no meio que eu tava deixando Bom, essa morte aqui não era esperada, mas tudo bem Vai compensar pelos dois aonde eu te matei Esplico Tua pra morrer também, viu?! Vou te falar, hein Vai, que ringa more Aeeee, chupa-chupa, nené Vamo lá Vai passar um pouquinho melhor, né Você vê, né Opa! Pensa pra quê? Vambora! Eu não peguei ainda o condutor, né? Ai caramba! Ela ia encher o saco, meu, que ela fica te prendendo, meu. Vamos ver se não vale ele apenas aqui. Tem um Viki? Não tem. Não tem um Viki. Ela tem que ficar do proponador. Tem que tirar pra cá. A Viki é um pouquinho ruim no mapa e esse mapa não veio nos melhores, só mais. Eu vou com uma terceira vez que dá pra dar uma... Velho que guerra um pouco. Eu perdi um tempo essa bichinha, viu? Agora não pode. É, esse gente não valeria até a pena ficar aqui, viu? Mas já tá aqui, né? Então agora tem que... Mas no geral assim, olha. Tô muito justo. Fiz mais tempo ainda. Fiz do condutor. Sai. Preciso de custo. Preciso de custo. Apesar de custo. É. Eu tô aqui, esse também, né? Eu tô mais olhando pro tempo que eu tenho de só... Pra matar o boss. Tá. Seja um power aqui, ó. Agora não. Esse aqui pra matar. Opa. Perfeito. Perfeito. Quando sai. Esse vídeo aqui é a vez da você de uma progressão. É. Thank you, Blizzard. Thank you. Agora eu tô com... Quase... Tendo chance... De fechar a frente, hein? Um domínio desse aí. Ah, tá aí esse aqui. Sem fazer nada, hein? Só móis. Que bonitinho. Aê. 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 Só um... Me trollar em mapa. Esse mapa tem uma cara de querer me trollar no cantinho. Deixa eu ver se a saída aqui é outro mapa. Beleza. Bom. Tá indo, né? Vamos ver se eu preciso um pouquinho agora mais de sorte. É... Já tenho sorte, né? Um pouquinho mais. Nossa! Cadê os bichos desse mapa? Cadê os bichos? Tem que ficar só pra poder realmente pegar mais um... Um pouquinho de... Vamos lá. Bom, geralmente aqui tá bem mobado, né? Aê. 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 Tem que me morrer no meio aqui, ônce? Vamos lá, cadê o Elite. Preciso achar o Elite aqui ó. Passar oのは que eu perco ele no meio da bagaça ali. Vamos ver... Aê. Ainda não, preciso me curar O que esse venerinho tem antes que ele segue a gente? Bom, agora tá um pouquinho favorável, não tá fazendo menos Morre logo, para com a viadagem aí, 3 minutos, como eu tinha imaginado Agora só tem que estar mais esperto aqui quando vocês... Bom, 3 minutos, 8 e 5 Eu tenho que estar esperto com o Reus agora aqui, mas o bom que ele solta o bichinho, isso vai me dar uma ajuda muito Opa, que perdoa Sem pensar Vamos ver como vai se citar Aí, volta Ainda não Preciso de mais tempo. Tem que ser opotente. É, tu vê que tem que ficar tranquilo aqui, viu? Assim, mais ou menos. Vai estar sob controle. Troca um pouco mais bicho aí, que a gente precisa. Vou ficar mais nele. Agora a gente vai focar nele. Já perdi vida não? Preciso de mais tempo. Não! 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 Cinco minutos! Ok, cinco segundos. O anime que tem agora tem esse... Tem esse... Poxa! Poxa! Não sei por que ele tá... Caramba, por que não tá descendo que ele não tá tomando tanto dano mais? Não acho... Ah! Vai, Heleori. Não deixa eu... Vai! Aí! Uh! Oito! Yes! Não, mas meu! Um coisa que aconteceu. Ele tá... O Heleori, meu. Eu penei pra matar ele, meu. Não era pra acontecer isso. Nossa, viu? Tem hora que o dano ficou... Olha lá. A classificação geral em oito. Mas que coisa, meu. 30%, 30%, 30%. Sabe qual é o risco? Ah, vou riscar, vai. Preciso aumentar esses danos aqui. Eu sei que vai queimar tudo, mas... Vamos lá. Só uma vez. Só uma atrás. Eu fico muito contente. É, nenhum. Mas... É que eu morri também. Mas valeu. É isso, pessoal. Pisa 95, mas fiquei muito abaixo do que imaginei, mas... Tá aqui, ó. 95 completa. Tô entre... Ó, tinha feito 92, já fui pra 95 direto, né? Mas foi muito justo, mas tudo bem. Mas o que importa é que eu estou aqui entre os 10 melhores da América. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô aqui, ó. Se eu fizer uma 96... Ó, é 74. Aí já... Mas olha o Paragon que eu tenho. Eu tenho 1.900 Paragon. Cara... Tem quase 1.000 Paragon a mais. Isso aqui também influencia muito. Muito, muito, muito. Bom. Vou mostrar um pouquinho a build que eu tenho, tá? O que que eu fiz. Essa aqui é a Litânia, tá? Aqui eu tinha ainda a chance de colocar, tá? De mudar isso aqui, ó. De colocar mais 25% de dano. Talvez a 96 eu teria que... Eu tenho que tirar esse daqui e aumentar esse dano. Pra fazer uma 96 ou 97. Tá? É... Litânia comercial. Normal, tá? Todos... Meus itens tem com a Aldessan. Tá? Então você vem aqui, ó. Litânia. Tá? Tá aqui, ó. O Litânia e o Lamento dos hospedeiros. Tá? 50 de crítico. 6 de crítico. Esse aqui... Esse aqui tá 48 e 6 de crítico. Tá excelente. É, os anéis estão realmente bons. Então... Hora das bruxas sem comentário. 7 e 5. E 50 de crítico. Hum... Esse aqui não tem muita influência. Esse aqui poderia ser um pouquinho melhor. Né? Eu tô... Podia ter um pouco mais de crítico ali, ó. 6 e... E 100, né? De mascote, mas tudo bem. O meu amuleto. Tá bom. Olha, ele não tem chance de crítico, tá? Eu posso depois... Eu quero fazer depois um amuleto melhor. Eu tô com 10% a menos de chance crítico, né? Então... Pra fazer uma agenda mais alta eu precisaria realmente disso. Hum... Não teria a passiva, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui depois. Tá bom. O meu mojo poderia estar um pouco melhor, isso aqui me ensinou a boa pátria algumas vezes, mas você viu que o Leoric estava tranquilo para matar ele, mas ele começou a dar um buff, ela ficou segurando os danos, não sei porquê, mas minha queimadora de gelo também está muito boa, e a arma aqui no cuba, vou até mostrar para vocês, como minha arma não está tão boa, a outra, eu não peguei na avalhada decente, então eu inverti aqui e estou usando assegador, bom, é isso pessoal, espero que tenham gostado, bati o record, já estou aqui entre os 10, os 10 na classificação geral, né, estou aqui, top 1, opa, top 1 não, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá, valeu pessoal, até a próxima.